Oi e voltando aqui com Pokémon Master Nexplaza para enfrentar Frenner Frenner que ela vem aqui outro que eu tenho já farmado já tive tipo água tipo fantasma tipo inseto nada mal é nada mal eu tô em troca tô em dúvida cara não sei como é que eu faço todos que eu mais uso eu já tenho os guia no máximo praticamente né entre aspas vai ser difícil vamos lá tipo água é tem tipo a qualquer canto tá bom aí o Blastoise aí vindo atrás aí eu lembrava mais dele coitado botou os ovos tinha que vir em três estrelas cara acho que eu acho vacilo eles inventaram uma duas estrelas para poder deixar mais difícil ainda o mesmo botar no cinco estrelas não fica muito forte cara eu acho vacilo não fica no nível do jogo single pass de personagens vendo a história entendeu então eu acho que não é nem grande vantagem aqui só para colecionamento é um jogo de gacha né e aí e aí é esse teve muito ficar contos contas episódios não teve um dia tá tá que cara tu vai sogro que teve Tipo água, toma Tirou nada de dano Toma Deixa mais fraco o golpe ainda Um nó Faleceu Ele não consegue Deixar o Ah, deu frente Chegou, deu frente Já corou o do frente rápido Meu Deus do céu Muito rápido Já foi Cara, eu acho engraçado Essa imagem do ele Porque ele sempre põe a mão na cara de alguém Que absurdo É, aí chega aqui Não é recompensa da batalha Não é grande coisa não Ai, ai Não, o farm tá bonito O farm tá gostoso A dúvida é Por onde começar o farm Vai ter todos os guias Tem que ter todos os guias Agora mais do que nunca Antes que eles põem estamina ali também Né Então Foi Flannery A próxima Seu Barry Tá acabando Tá acabando Cara, não sei quantos dias vai sair esse vídeo Não acho Eu tô Tô só gravando Todo um dia só Não sei se você percebeu isso E vai sair conforme a necessidade do canal Beleza Valeu E até o próximo Próximo Barry Tchau